Música Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão e neste vídeo eu vou dar uma continuidade no vídeo anterior. Neste vídeo nós vamos falar sobre a lei do semear e colher atrelado aos negócios, que sem a entendimento da lei dos números, esse vídeo talvez não faça muito sentido. Então se você não viu, dá um pause, volta no vídeo anterior que é a lei dos números e depois assista esse vídeo. Então vamos lá, o que diz a lei do semear e colher? Como eu falo, esse é um princípio bíblico, independentemente da sua religião, e um dos livros que você vai mais encontrar coisas sobre sucesso é realmente neste livro sagrado. E eu aprendi com o Jim Rohn. E quantas vezes eu ouvi esse áudio e pra mim fez muito sentido. E agora eu vou tentar ser o mais abrangente possível dentro da lei do semear e colher, porque eu sei que tem muitas pessoas de diversos ramos que assistem esses vídeos aqui, e não especificamente só na área que eu atuo. Então eu espero dar o meu melhor neste momento. O que diz a lei do semear e colher? Que você é um semeador ambicioso. O que seria um semeador ambicioso? Você tem um excelente produto ou uma excelente oportunidade para as pessoas adquirirem, comprarem, enfim. De repente você é um corretor de imóveis, você tem um baita de um produto top, um mega empreendimento que você sabe, você acredita, você tem convicção, e aquilo são as suas sementes. De repente você é um corretor de seguros, você tem um baita de um produto top, você tem excelentes sementes nas mãos, e você está ávido a compartilhar, você está ávido a semear. De repente você é um profissional do marketing de relacionamento, e você está realmente muito desasmado para prospectar as pessoas e apresentar o nosso negócio, o modelo de negócio do qual você e eu somos apaixonados. Então você começa a disparar convites, você começa a falar com pessoas, você começa a panfletar, de repente você é corretor, você começa a ligar por referências de pessoas, se você é corretor de seguros, de repente você começa a ligar para a sua base de força, você que é um profissional de marketing de relacionamento, e começa a semear. E algumas pessoas, elas vão, de repente, à sua reunião, elas vão ao seu encontro, vão conhecer o seu imóvel, vão conhecer a sua apresentação de seguros, vão conhecer a sua apresentação de marketing de relacionamento. Mas vai chegar, ela vai ficar muito entusiasmada, só que, por algum motivo, antes dela ir ao lugar, de repente a esposa diz para o marido, fala assim, ah não, você não vai lá ver um apartamento para investimento, olha como a nossa conta está ruim. Imagina, a gente tem que se preocupar com pagar o aluguel, e você está querendo comprar um imóvel para investir, esquece. Aí de repente você é um corretor de seguros, não, para, a gente tem que pagar o colégio da criança, você não vai fazer esse investimento. E você é um profissional de marketing de relacionamento, a pessoa vai falar para você, hum, hum, eu acredito que você vai numa reunião de marketing de rede, que é isso, para. O que que são essa fase do semear? São os pássaros. Os pássaros sempre vão roubar as primeiras sementes. Grave isso. O que você pode fazer nesse momento? Ligar e começar a falar com os pássaros? Pegar uma espingarda e sair atrás dele no campo? Não, não, não faça isso. Você é semeador ambicioso e você tem excelentes sementes nas mãos. Não pare para fazer isso. Continue disparando convites, continue fazendo apresentações, continue mostrando as sementes que você tem. E aí então, de repente, algumas sementes, elas caem em solo, só que esse solo, ele é rochoso, ele não vai dar em nada. De repente a pessoa foi lá, ela viu o empreendimento, viu o apartamento, tá louca, quer comprar o negócio, e não, eu vou só falar com a minha mulher. E ela volta para casa e o cara nunca mais atende o telefone. Eu acredito que você que é corretor de imóveis já deve ter feito isso, eu já fiz isso como um cliente, saí doido, entusiasmado, cheguei lá e desapareci. Imagina também você que é corretor de seguros, você que é profissional de marketing e relacionamento, o cara foi na Rimeu, ficou louco, entusiasmado, e aí chegou no final, eu vou para casa pegar o meu cartão, vou falar com a minha mulher e eu volto para fazer o meu cadastro, o meu pedido de produtos para a gente iniciar esse negócio. Nunca mais atendeu o seu telefone. Isso acontece, isso faz parte do processo, entenda isso, não é pessoal, isso faz parte também da lei dos números. Por que você vai ficar pensando nisso? Não para para entender por que o sol nasce no oeste e se põe no leste. Para de ficar pensando nisso. É assim que funciona as coisas, beleza? Então você é um semeador ambicioso e você continua a disparar as suas sementes, continua a disparar, apresenta o seu produto, apresenta a sua oportunidade, apresenta o que você tem a oferecer para o mercado e algumas pessoas vão e elas até compram o seu empreendimento com o seu corretor de imóveis e de repente entram no seu negócio e aí do nada grava isso. O verão quente vai atrapalhar. Ela iniciou, pagou até a primeira parcela, mas desistiu. Desistiu da compra, melou o negócio, entrou no seu business, fez o pedido inicial maior que tinha e de repente, buf, sumiu, desapareceu. Por que que acontece isso? Não pare para entender, não pare para entender porque depois do dia vem a noite e é assim que funciona o planeta. Se você não gosta desse jeito, você vai ter que arrumar um planeta só para você. Continue semeando. Só que aí vai chegar o momento que você vai disparar algumas sementes e essas sementes, elas até vão cair em solo fértil e elas vão crescer. Aquela pessoa que você convidou para o seu negócio, ela entrou no negócio, comprou o maior kit, está repleta de produtos, vai começar a vender, mas então ela permite com que detalhes roubem grandes oportunidades. É aquela pessoa que de repente está trabalhando com você, mas ela não se compromete tanto assim. Ela vai no evento, mas diz, ai, sabe o que que é? Eu tenho que sair um pouco mais cedo porque eu tenho que consertar a minha garagem. Aí de repente você liga para a próxima semana e você fala para ela, meu, vamos no evento, vai rolar, vai ser legal, você vai ser treinado. Sabe o que que é? Hoje não dá, hoje tem jogo do Palmeiras e do Corinthians. Eu não posso ir na reunião. Isso vai acontecer, e agora especificamente no marketing de relacionamento que são os espinhos. Os espinhos tomam a parte deles das sementes. O que que você pode fazer a respeito dos espinhos? Nada. Continua semeando porque a vida é assim e você sempre vai encontrar pessoas que se distraem por qualquer detalhe, porque detalhes roubam grandes oportunidades. Mas você é semeador ambicioso, você tem excelentes sementes nas mãos e você continua disparando as suas sementes e cai em solos férteis. E alguns solos realmente vão chegar lá, vai completar a venda, não somente vai completar a venda do seu imóvel, do seu seguro, como aquela pessoa vai fazer uma lista de indicações de amigos para você que você vai atrás. E aí a sua muda começa a crescer, começa a virar uma árvore, começa a virar uma árvore frutífera. No caso do marketing lá no funcionamento, é aquele distribuidor que começa, que entra, que está focado, que faz, mas ele só faz 30%. Ele não está tão comprometido assim, ele quer chegar no topo, mas ele não quer tanto assim. E alguns vão dedicar 60%, e alguns vão dedicar 100%. Qual a diferença entre os números? Não para para entender. O mundo é assim. Por que alguns querem 30%? Porque é isso que eles querem, sabem fazer, e eles estão felizes assim. Não se mate com isso. Aquele cliente que você pede 10 indicações, trabalha com corretor de seguros, e ele te passa 1. O que você vai fazer com isso? Nada. Dá mais ter aquele cliente que você pede 10, ele te passa 50 qualificados, manda o sinal verde. Por que que isso acontece? Porque a lei dos números age na lei da semeadura. O negócio de vendas, o negócio de marketing de rede, o negócio de qualquer área, existe a lei do semear e colher. E vai chegar alguém que vai chegar no 100%. E por que que isso vai acontecer? Porque você falou com um número gigantesco de pessoas, e você melhorou, você se transformou em uma pessoa mais magnética, e naturalmente as coisas começaram a acontecer pra você, porque você fez acontecer, eu espero de verdade. Eu já passei por todas as fases do semear, ainda passo, porque eu sou um cara do campo, eu sou um cara que age, eu sou um cara que produz, e naturalmente eu vejo isso acontecer o tempo todo. E uma frase pra finalizar, que realmente resume tudo, a lei dos números e a lei do semeador, é discipline a sua própria frustração. Entenda que isso faz parte, entenda que isso faz parte do jogo, do game, do negócio, e quanto mais disciplinado você se frustra, quer dizer que eu não me frustro? É claro que eu me frustro, mas por um segundo. E rapidamente já retomo as minhas atividades, o que eu tenho que fazer e o meu foco, beleza? Se você gostou desse vídeo, ficou um pouquinho mais longo, comenta, eu quero saber quais são os desafios que você está tendo nessa jornada do semear e colher, pra que de alguma forma eu consiga responder, eu pessoalmente respondo, pra poder te ajudar, beleza? Forte abraço, Bruno Brancalhão, dá like no canal, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo, e essa ideia de Jim Rohn, inspirado por um livro sagrado. Valeu!